Assembleia Legislativa fará parte de comissão que vai auditar as eleições em Santa Catarina. Comprovação de vida tem nova forma apresentada pelo INSS. TRE instala ouvidoria para receber denúncias de violência contra a mulher. E veja também acidentes com animais peçonhentos, passa de 18 mil registrados pela UFSC. Esses são os destaques do TVA Notícias que começa agora. Boa noite. Você sabia que pessoas beneficiadas pelo INSS precisam apresentar prova de vida? O órgão federal tem buscado ferramentas que facilitem a vida dos usuários e apresentou novas possibilidades para comprovação. Desde fevereiro, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, tem novas regras para a prova de vida dos segurados. Não é mais necessário sair de casa para comprovar o direito aos benefícios de aposentados e pensionistas. Com essas alterações, a Autarquia Federal não pode mais exigir que a prova de vida seja feita nas agências da Previdência Social ou nos bancos que pagam os benefícios aos segurados. E o processo pode ser feito de forma digital. Na prática, o INSS é que fica responsável por fazer o cruzamento de informações para confirmar que o titular do benefício continua vivo. No intervalo entre um aniversário e outro, a Autarquia tem a obrigação de encontrar alguns dos atos previstos na nova regra, seja em órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou mesmo na própria base de dados do INSS. As alternativas para fazer a prova de vida são também funcionam como prova de vida a vacinação, cadastro nos órgãos de trânsito ou segurança pública, atualização do cadastro único, votação nas eleições, emissão de passaporte, carteira de identidade, de motorista, de trabalho, alistamento militar, entre outros. A lista completa pode ser conferida no site da Autarquia, meuinss.gov.br. E o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, lançou uma campanha nacional de prevenção à proliferação da varíola do macaco. A ideia é orientar a população brasileira sobre a doença e as principais formas de contágio. A proposta inclui ainda informações relacionadas a sintomas e como identificar casos suspeitos. E para quem já usava álcool em gel por causa da covid, pode manter o uso do higienizador. De acordo com o Ministério, o uso pode ajudar a evitar a contaminação por conta de contato direto com materiais ou locais tocados ou usados por alguém que esteja infectado pela monkeypox. E ainda falando de varíola do macaco, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina atualizou na tarde de hoje os números de casos registrados no Estado. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil é o terceiro país em número de ocorrências da varíola do macaco. Segundo o último Boletim Epidemiológico da Doença monitorado pelo Ministério, até a última segunda-feira eram 3.896 casos confirmados e 4.155 casos suspeitos no país. Em Santa Catarina, segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, já são 69 casos confirmados e 245 em investigação. Febre, dor, cansaço e manchas vermelhas pelo corpo são alguns dos sintomas da doença. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu o pedido para análise da vacina que será importada pelo Ministério da Saúde via Organização Pan-Americana da Saúde, de um laboratório da Dinamarca. Após o cumprimento da exigência de algumas diretrizes regulatórias, que são divididas em etapas, é que a diretoria da agência poderá aprovar a aquisição das vacinas. A previsão é que cheguem três remessas do imunizante, num total de 50 mil doses. O Emosc está com uma campanha estadual de conscientização sobre a doação de medula. A intenção é aumentar o número de doadores e, além da necessidade de mais doadores, os números também influenciam. Para se ter uma ideia, a compatibilidade ocorre apenas uma vez em cada 100 mil. Para doar é preciso ter entre 18 e 35 anos e estar saudável. Basta ir apenas à unidade do Emoscentro. Depois do intervalo, aumenta o número de mesários voluntários para as eleições deste ano. Estamos de volta com o TVA Notícias. A Justiça Eleitoral registrou um crescimento no número de mesários voluntários. O incremento é de mais de 90%. 830 mil brasileiros se ofereceram para trabalhar voluntariamente durante as eleições deste ano. É praticamente a metade dos 2 milhões de mesários que vão atuar durante a votação marcada para 2 de outubro. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, é um recorde. E é 93% maior do que o registrado na última eleição geral, de 2018, quando 430 mil pessoas trabalharam espontaneamente. Os mesários não podem ser candidatos ou parentes até segundo grau de quem vai disputar a eleição. Os mesários são responsáveis pelos locais de votação. Identificar, orientar, além de autorizar o eleitor na hora do voto, além de organizar as filas. Quem atua como mesário tem direito a dias de folga no trabalho e R$ 45,00 de auxílio alimentação. Segundo o TSE, o mesário é o símbolo do exercício da cidadania e do funcionamento de um sistema democrático. Sem os quais, realizar as eleições nas dimensões das que ocorrem no Brasil seria impossível. Garantem a transparência e o sigilo do exercício do voto. Os dados da Justiça Eleitoral mostram que o maior aumento de voluntário é na faixa da população jovem. Hoje, a Assembleia Legislativa firmou parceria com o TRE para compor uma comissão que vai auditar as eleições deste ano. A ideia é comprovar a lisura do processo no Estado. Esta cerimônia formalizou a participação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina na Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica, criada pelo Tribunal Regional Eleitoral por determinação do TSE. Assinaram um memorando de entendimento com este objetivo o presidente do Parlamento, deputado Moacir Sopelsa, o presidente do TRE, desembargador Leopoldo Brigman e os diretores gerais da Assembleia e do TRE. Entre outras ações de fiscalização, no dia das eleições, esta comissão vai realizar uma eleição paralela no hall do Palácio Barriga Verde, sede do Parlamento. O objetivo é comprovar que não há possibilidade de fraude no sistema de votação eletrônica. Das 16.200 urnas eletrônicas que serão usadas em Santa Catarina nas próximas eleições, 27 serão sorteadas, cada uma de uma sessão em município diferentes e trazidas aqui para a Assembleia Legislativa no dia do pleito. Essas urnas serão usadas na eleição paralela, com a participação de crianças e adolescentes, que primeiro vão votar em cédulas de papel e depositar esses votos nas urnas de lona e, em seguida, registrar os mesmos votos nas urnas eletrônicas. Para fiscalizar e comprovar a autenticidade de todo o processo, o TRE vai montar um sistema de acompanhamento por computador e também contratou uma empresa de auditoria. Essa eleição paralela vai ser transmitida ao vivo pelo YouTube. As urnas eletrônicas sorteadas e trazidas para cá serão substituídas nas sessões eleitorais por equipamentos reserva. Até 2020, esses testes eram feitos com quatro urnas eletrônicas. Este ano, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu ampliar o número de urnas e realizar a auditoria de verificação dos equipamentos em local público de grande circulação de pessoas. Por isso, o TRE convidou a Assembleia Legislativa para integrar a comissão, dando mais transparência ao processo. E é para nós um orgulho poder participar e mostrar para toda a população, para todo eleitor, a segurança que dá o voto que nós vamos depositar na urna no dia 2 de outubro. Os questionamentos que são feitos são esclarecidos. Santa Catarina dá exemplo nisso, de fazer que a eleição seja o mais possível, transparente e segura. Por que a Assembleia Legislativa? Que é a casa do povo. Nada melhor onde estão os políticos, onde estão os parlamentares, obviamente, para que essa eleição paralela, entre aspas, para confirmar a autenticidade de toda a operação eleitoral que se ocorrerá no dia 1º e no dia 2º. Durante a cerimônia, ficou definido que a Assembleia Legislativa será representada na comissão de auditoria da votação eletrônica pelo diretor-geral, André Luiz Bernardi. Para a Assembleia, é de suma importância que participamos do procedimento de auditagem das urnas e também de auditagem da apuração do processo eleitoral para trazer mais transparência, mais credibilidade e mais segurança para o eleitor de que os seus representantes estão legitimados a assumir as cadeiras após o processo eleitoral. E falamos de eleições, então também preparamos para você uma reportagem que vai apresentar um setor aqui na Assembleia Legislativa que tem como objetivo assessorar os vereadores de 295 municípios catarinenses. Conheça o SEAC. Desde 2017, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina conta com um centro de apoio às câmaras municipais, o SEAC. O espaço, localizado na sede do Parlamento em Florianópolis, tem o objetivo de contribuir com o trabalho desenvolvido pelos vereadores de todos os municípios e partidos políticos. No local, os legisladores municipais podem receber orientações sobre a elaboração de projetos de lei, podem buscar ajuda para o agendamento de reuniões ou para resolver demandas municipais, ou ainda esclarecer dúvidas e buscar informações sobre a atividade parlamentar. O SEAC se tornou uma estrutura física de referência para os vereadores que vêm do interior. A maioria vem de longe, de regiões extremas do Estado. E eles têm aqui todo o suporte de um gabinete. Eles têm computadores, eles têm como fazer ofício, eles têm como, através da gente, agendar audiências em órgãos do governo, tribunal de contas, contatos com os deputados. Eles também buscam muito qualificação para desenvolver melhor a atividade parlamentar no município. No Centro de Apoio às Câmaras Municipais, os atendimentos aos vereadores podem ser feitos presencialmente, com a ajuda dos servidores do Parlamento catarinense, ou à distância, através do e-mail ceac.alesc.sc.gov.br, ou pelo telefone WhatsApp 483221-2842. Entre janeiro de 2021 e julho de 2022, o SEAC registrou mais de 10 mil atendimentos a vereadores de dezenas de municípios catarinenses. Nessa última legislatura, a gente identificou uma característica que mais de 50% dos vereadores, eles são de primeiro mandato, vereadores e vereadoras de primeiro mandato, o que acabou fazendo com que eles não tinham muita familiaridade com os temas tratados. Eles têm muita disponibilidade, muita vontade de ajudar suas comunidades, e daí eles começaram a procurar muito, se qualificar melhor para exercer a função. Então, a Assembleia, juntamente com o SEAC e a Escola do Legislativo, a gente conseguiu disponibilizar cursos para eles, nessas áreas de processos e técnicas legislativas e lei orçamentária, que são duas situações onde eles têm bastante necessidade, que é, principalmente, buscar recursos para os municípios e as obras que as comunidades deles precisam, que ninguém melhor do que o vereador que está lá no dia a dia do município para saber identificar isso. Depois do intervalo, animais peçonhentos preocupam órgãos de controle. Número de ocorrências também preocupa. Já estamos de volta. A Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade do Estado de Santa Catarina, abriu novas vagas por meio de um concurso público. A oportunidade é para o cargo de professor. O prazo segue até o dia 13 de setembro. A instituição oferece 54 vagas para professores efetivos em oito municípios. Balneário Camboriú, Florianópolis, Ibirama, Joinville, Lages, Laguna, Pinhalzinho e São Bento do Sul. As provas escrita, didática e de títulos ocorrem entre os dias 7 e 11 de novembro. A homologação dos aprovados será em 9 de dezembro. Os salários variam entre R$ 8.600 a R$ 11.200, mas vale a alimentação de R$ 29,25 por dia útil. Para participar, os interessados deverão pagar uma taxa de R$ 200 e, no caso de doadores de sangue ou medula, voluntários da Justiça Eleitoral e jurados que atuam no Tribunal do Júri, podem requerer isenção da taxa. Mais informações você pode conferir no site da UDESC. O Tribunal Regional Eleitoral passa a disponibilizar um canal de denúncias de violência contra a mulher. A ferramenta que surge para dar apoio no período eleitoral deve ser mantido após as eleições. Nesta cerimônia, na sala de sessões do TRE de Santa Catarina, a Justiça Eleitoral instalou a Ouvidoria da Mulher, que passa a fazer parte da Ouvidoria Regional Eleitoral do Estado. O presidente do TRE, desembargador Leopoldo Brigman, e o juiz ouvidor do TRE, Zani Leite Jr., receberam placas de agradecimento entregues pelo Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral e assinaram a portaria que criou o órgão. A partir de agora, a população catarinense conta com um canal dentro da Justiça Eleitoral para dar sugestões, fazer elogios, reclamações e denúncias relacionadas à violência contra a mulher que envolvam questões eleitorais e políticas. Durante a cerimônia, os participantes destacaram que, desde o ano passado, violência política de gênero é crime no país, e o novo órgão chega em ano de eleições gerais para combater essas práticas. Violência política é qualquer tipo de assédio, qualquer atitude que tente violentar ou violar a mulher na sua condição de candidata ou mesmo no exercício do mandato político. No caso de eleições, especialmente, o preenchimento de cotas de gênero nas campanhas, que todas as chapas proporcionais devem ter 30% de mulheres inscritas, então, muitas mulheres são vítimas de violência e para tentar preencher essa chapa mediante pagamento ou outro tipo de pressões, então o TRE está aberto para receber todo esse tipo de denúncia. Este é o 14º TRE do país a instalar a ouvidoria da mulher. Foi um pedido do Tribunal Superior Eleitoral e do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que tomaram a iniciativa de criar este espaço e propor aos tribunais regionais eleitorais que fizessem o mesmo. A ouvidoria funciona de ponte entre a justiça eleitoral e a população. A desembargadora gaúcha Tânia Regina Silvia Rexigel, ouvidora nacional da mulher no CNJ, veio de Brasília para participar da cerimônia. Ela destacou que o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres. Nos últimos 10 anos, foram registrados mais de 56 mil feminicídios. De acordo com ela, a violência é um dos principais motivos que impedem as mulheres de concorrer no processo eleitoral. Todo tipo de violência contra a mulher deve ser combatida. E a ouvidoria é um canal, é a porta onde essas pessoas, onde essas mulheres podem pedir ajuda e auxílio. E nada melhor que o Tribunal Regional Eleitoral oferecer o seu espaço para receber aquelas que mais precisam, principalmente nesse período eleitoral, que ainda temos muita violência contra a mulher na política. Logo após a instalação da ouvidoria da mulher, o TRE promoveu o seminário Justiça Eleitoral Catarinense contra a Violência Política de Gênero. A desembargadora eleitoral do TRE de Alagoas, Jamile Duarte Coelho Vieira, foi uma das palestrantes. A gente precisa de conscientização. Esse foi um passo muito importante do Congresso Nacional de criminalizar a violência política de gênero, porque a violência política existe, mas para mulheres ela é muito acentuada. Então não é à toa que a gente tem 53% do eleitorado, somos metade da população, mas em questão de representatividade, ainda somos 11%, por exemplo, de prefeitas no país e apenas 15% no Congresso. Então a violência política de gênero, ela vem dificultar ainda mais o acesso das mulheres aos espaços de poder, as tomadas de decisão, porque tecnicamente, quando a gente questiona a competência ou em concursos públicos, por exemplo, as mulheres já estão ali em vantagem ou no mínimo em igualdade de condições com homens. Mas quando você vai subindo a cargos políticos, quando você precisa desse traquejo, as mulheres não conseguem. Para entrar em contato com a Ouvidoria da Mulher do TRE de Santa Catarina, é só acessar o site do tribunal, que tem uma página específica para esses registros. Recebendo uma denúncia de violência política, nós vamos analisar e a Ouvidoria vai proporcionar primeiro acolhimento, depois escuta ativa, e depois encaminhar essa denúncia para os órgãos competentes, o Ministério Público e Defensoria Pública, enfim, quaisquer órgãos que foram competentes para dar tratamento para essa denúncia e buscar coibir e resolver o problema de quem nos procurar. A Universidade Federal de Santa Catarina tem um centro que dá suporte em ocorrências que envolvam animais peçonhentos. Os registros em apenas um ano de atividades chegam a quase 2 mil atendimentos. Somente no ano de 2020, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina realizou mais de 18 mil atendimentos referentes a intoxicações ou envenenamentos. Desse total, mais de 4 mil eram casos envolvendo animais peçonhentos ou venenosos. As aranhas foram responsáveis por mais da metade dos atendimentos, seguidas pelas serpentes, lagartas e escorpiões. Quando alguém é intoxicado ou envenenado, deve ligar para o 0800-643-5252, ligação gratuita. Nós vamos atender e orientá-lo. Se é necessário procurar um atendimento médico hospitalar ou se é seguro ficar na própria residência. No caso de animal peçonhento, se puder tirar uma foto ou capturar o animal, se for seguro, enviar para a gente, aqui para o Ceatox, para a gente poder identificar esse animal e passar o tratamento mais adequado. Evitar a presença dos animais peçonhentos também é importante. Deve manter sempre a residência limpa, se tiver algum terreno, algum terreno baldio, enfim, sempre manter limpo, evitar entulhos, que nesses locais os animais podem se instalar. A farmacêutica bioquímica Daniele é gerente do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina. Localizado junto ao Hospital Universitário em Florianópolis, o Ceatox iniciou as atividades em 1984, fruto de um convênio entre a Secretaria de Estado da Saúde, a Universidade Federal de Santa Catarina e a Fundação Oswaldo Cruz. Atualmente, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica é referência estadual na área de toxicologia clínica. Possui uma equipe multidisciplinar de profissionais como médicos, farmacêuticos e biólogos, além de estudantes da área da saúde. O centro também mantém um serviço de plantão 24 horas e ainda oferece atendimento pelo telefone 0800-643-5252. Intoxicações por medicamentos ou devido a produtos químicos, residenciais ou industriais também estão entre os atendimentos mais comuns registrados no Ceatox, além, é claro, dos animais peçonhentos ou venenosos. Daniele reforça o que fazer e o que não fazer nesses casos. Ela deve lavar o local com água e sabão e entrar em contato com 0800, como eu tinha falado, se for possível tirar uma foto e nos encaminhar para saber se foi peçonhento ou não. Não deve fazer mais nada além disso, no máximo tomar a água e lavar o local com água e sabão e se dirigir ao hospital mais próximo. não devem cortar o local da picada, nem passar nada em cima, não devem beber nenhum outro tipo de líquido que não seja água, tentar manter a calma e se encaminhar ou ligar para cá ou para o bombeiro, se estiver sozinha, para ir até um hospital mais próximo. E a gente fica por aqui. Você pode conferir outras notícias no site, nas redes sociais do Parlamento. Amanhã às 8 horas da manhã tem o Primeira Hora, ao meio dia e meia, Jornal do Parlamento. E de novo, à noite, às 6h30, nós estaremos no encontro aqui no TVA Notícias. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.